E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês que querem formar casais de periquito. Isso aqui é um casal formado. Quando vocês verem aqui, como na minha criação tem mais de 15 aqui no viveiro, vocês ficam observando quando o casal formar, eles ficam sempre juntos. Aí vocês podem separar numa gaiola e colocar para reprodução. Caso você vá no pet shop e ainda vá comprar ave, a dica que eu deixo é vocês sempre repararem a tonalidade das pernas das aves, se elas não estão com falhas. Aí vocês, para repararem, quem não sabe, o macho tem a narina azul, como vocês estão vendo aqui. Macho, narina azul. E fêmeas, narina branca ou marrom. Essa fêmea aqui, a albina, tem a narina branca. Caso vocês não tenham uma criação como a minha, pessoal, de mais de 10 aves dentro de um viveiro, vocês podem reparar lá no viveiro que vocês vão comprar no pet shop. Sempre a ave que estiver assim junto, nesse caso aqui, ó. Esse casal aqui, ó. O macho, o hada. Essa fêmea, asas claro. Eles ficam fazendo carinho, eles fizeram formar o casal. Vocês podem escolher se a fêmea tiver com as fêmeas normal, tiver falhando de pena ou sem rabos, vocês não comprem. O ideal é comprar uma fêmea assim, ó. A narina bem marrom. E você vê que eles estão assim sempre juntos, vai fazendo carinho no outro, ó. Isso quer dizer que já o casal, o casal já está formado e vocês podem juntar uma gaiola e a reprodução. Rápido, né? Que se você juntar um casal que não seja tão próximo ou eles estão aqui, a demora é maior. Se vocês tiverem dúvida também sobre a narina, ó. Aqui é um macho jovem, que a narina não está totalmente azul ainda, ó. Esses dois. Mas como vocês podem ver, a narina está começando a ficar azul, ó. Neste caso aqui é um macho. São machos os dois. Igual esse aqui também, ó. Aqui, ó, pessoal. Duas fêmeas que eu tenho aqui pra vocês verem a diferença. Uma narina marrom e uma branca, ó. A Arlequim está com a narina marrom e a albina com a narina branca. Aqui são duas fêmeas. Aqui, pessoal, é o que eu deixo pra vocês, ó. Vocês sempre repararem. Os casais ficam sempre juntos assim, ó. Se vocês não tiverem um viveiro assim como o meu com mais de dez anos. O teste shop vocês podem reparar assim, ó. Eles ficam sempre próximos e um fazendo carinho no outro. Aí vocês podem comprar, que é filhote na seta. Aqui vocês podem ver, ó. O macho narina azul. A fêmea é a narina branca, marrom. Essa é uma dica que eu deixo pra vocês, se quiserem formar casais. Nesse caso aqui, ó. Em alguns casos, o macho como o Lutino, que eu não tenho nenhum aqui. Tem só os filhotes, mas não são adultos ainda. O albino aqui, a narina é rosada, como vocês estão vendo aqui, ó. Mas aqui é macho. E aí quem tiver alguma dúvida mais sobre o que eu falei, só perguntar aí nos vídeos. Assim que eu tiver um tempo, eu respondo a todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem pra me perguntar, que eu respondo aí no vídeo. Este é mais um vídeo de hoje, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.